Oi, gente! Hoje eu vim aqui de cara lavada porque eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Eu vou tentar fazer a maquiagem mais ou menos como a Cher usava nos anos 60, 70, por aí. E vamos ver o que vai sair, né? Porque eu não tenho, assim, as cores exatas que ela usava. Eu tenho mais... tô mais nude, assim, mas vou tentar. Resgatei umas maquiagens super antigas que eu tinha. E vamos lá. Primeiro, a gente tem que começar com a sombra. Eu vou pegar uma sombra, como eu não tenho azul, eu vou pegar uma bem verde. Eu vou olhar aqui no espelho que é mais fácil daí. Tá me pegando bem aqui. Passar bem a sombra. O ideal é que ela seja bem forte. Mais forte até que a minha. Mas dá pra enxergar que é verde, né? Passar nos dois olhos direto. Passar bem, assim, até em cima do côncavo. Que antigamente se usava muito, assim, né? Bem em cima. Vocês conseguem ver? É que aqui tá meio claro. Depois eu mudo um pouco a luz. Mas dá pra ver uma diferença. Depois, a gente pega um pincel, assim, bem pontudo. Pega uma sombra preta. O ideal é que seja tudo fosca, porque fica melhor. E a gente marca o côncavo. Tem que saber bem onde é o côncavo. Marca um pontinho aqui. Outro aqui. E outro aqui. Que é pra gente fazer a linha bem direito. Porque senão sempre sai errado. Já errei um pouco a minha, mas... Também o importante é que fique um côncavo bem marcado. Depois, ainda mais que com sombra, a gente pode... Tirar um excesso. Mas o ideal é isso. Deixar o côncavo bem marcado pra ficar bem forte. Porque naquela época era muito moda o côncavo marcado, né? Pra deixar um olho profundo. Vou fazer de novo ali. Ele ficou fraco. Depois a gente vai pegando prática. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Olha a diferença de um olho pro outro. Então vou fazer no outro. É que também não pode fazer assim. Eu faço assim e às vezes sai errado. O ideal é fazer assim mesmo. E tem que vir desde aqui. Esse ainda não ficou tão comprido. Tudo o problema é fazer os dois iguais, né? Tanto pro gatinho, tanto pra tudo. Mas tá mais ou menos, ó. Viu como fica muito marcado? Agora eu vou fazer com o lápis marrom. Porque o preto eu acho que vai ficar de veras muito, muito escuro. Eu vou passar em cima da sombra. Pra ficar mais forte. Claro, se fosse preto ia ficar muito forte, mas... Também não vou fazer uma maquiagem de drag queen. O intuito é marcar bem o côncavo. Ficou bem marcado, né? Tá. Agora... E a gente vai puxar... Bem aqui pra baixo. Uma perninha assim, por abaixo mesmo. Pronto. Pegaram? Tá. Agora a gente vai passar... Vou passar, eu acho que o mesmo. Eu vou pegar o lápis preto. Vamos passar esse lápis preto embaixo. Só que não até o começo. Pra não diminuir o olho. Porque o intuito é aumentar. Vamos passar a rente assim dos cílios. Deixando a marca da linha aqui bem... Aberta. Viu só? Bem embaixo. Ignorando os cílios ali. Porque quanto mais a gente pinta pra dentro dele, menor fica o olho. Então, esse é o intuito da Cher, né? Fazer aquele olhão, assim... Que nem o meu já tava. Ok. Agora vamos riscar, como se fosse assim, ó. De encontro... Aquele ali. Como se fosse um gatinho. E aqui também. Claro que aqui é mais difícil, né? Mas é tudo pra aumentar o olho. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Esse aqui ficou perfeito Esse aqui ainda Eu vou ter que arrumar ali depois Porque ele ficou mais pintado Ficou maior, olha Agora eu tirei E eu vou tentar arrumar É que meu lápis também não tá muito apontado Melhor mesmo fazer com o delineador Eu acho Tá Eu acho que deu certo Tá bom Meu olho tá enorme, né Tá bom Agora a gente vai pegar Com esse pincel aqui E vou botar a sombra branca Em todo meu olho Assim aqui em cima Até aqui no nariz Aqui embaixo Cuidem se o pincel tá sujo Porque senão vai acabar escurecendo Uma sombra bem branca Que nem essa aqui Eu vou mostrar pra vocês Até eu acho que se for cremosa É melhor Eu comprei essa sombra aí no Wish Não, no AliExpress Mas no Wish também vende O importante é dar Uma ilusão Que o olho tá bem iluminado Aqui Aqui também Olha só como ele tá bem Mais iluminado É uma coisa bem Tipo fantasiosa mesmo Pode borrar Botar aqui em cima Também Que é pra ir bem Contra o côncavo, né Pra ficar bem forte Agora vamos para a parte Mais difícil Que eu não sei Se eu consigo fazer Que é O delineado A gente começa Quase marcando aqui Quase ir de encontro E aí Tem E aí Tem Entenderam mais ou menos? Tem que pegar bem a pontinha ali. Viu? E aqui a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consegui fazer, né? Pega a ponta aqui. Como se fosse de encontro. E começa daí. Não sei se ficou igual. Não sei se ficou igual. Então, fica assim. E eu vou passar, acho que, pra ficar mais forte, um lineador líquido que eu tenho aqui. Que é... Deixa eu ver se esse é o marrom. Deixa eu ver o preto. Vou passar o preto embaixo. Com muito cuidado, gente. Deu uma boa diferença, né? Ficou bem mais escuro. Tá. Agora eu vou fazer outro. E aí, se eu borrei, porque eu tô no final. Mas o bom é sempre deixar. Se tu borra, tu deixa secar. Depois tu pega, bota uma água micelar, um demaquilante ou até água. Ó, e sai bem fácil. Então, tá quase pronto. Eu reforcei um pouco o côncavo. E agora eu vou botar um lápis que é meio dourado. Era pra ser branco, mas eu não tenho aqui. Pra aumentar mais ainda o olho. E agora o ideal é usar uns cílios postiços bem grande. Eu não tenho cílios tão grandes assim. Mas se tu tiver naturalmente, é só botar bastante rímel. Que daí vai ficar de qualquer jeito bem grande. Eu comprei esses cílios no Wish. Chegaram, são maravilhosos. Foi 10 reais, gente. Olha tudo que vem. Não usei ainda, mas maravilhosos. Não são tão grandes nem tão pequenos. E qualquer coisa tu corta, né? Então, eu vou passar o batom agora. Depois eu boto os cílios. Ela usa um batom bem... Meio nude, rosado. Eu também esqueci de dizer que eu tenho uma conta no Pinterest. E tá fazendo até bastante sucesso. Eu fiquei bem chocada com isso. Eu tô com 19 mil visualizações mensais. E se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aí minha conta. Então, tá. Vamos botar os cílios. Eu botei mais ou menos os cílios porque minha cola terminou. E daí ele pode cair a qualquer momento. Então, depois, eu vou botar uma roupa bem estilo que a Cher usava. Que eu tenho. Só pra vocês terem ideia mesmo. Eu botei os cílios pra vocês verem como é que ficava o olho dela. Que ela tem um olhão, né? E agora eu vou botar a roupa. Espero que vocês curtam. Bom, não botei a roupa ainda. Mas antes de tudo, eu queria mostrar pra vocês como é que fica mais ou menos. Porque, claro, meu cabelo é loiro. Não tem como ter uma projeção. Mas eu tenho essa peruca que pode dar uma enganada, né? Vocês acham... Me pareço com a Cher? Então, essa é a Cher. Com uma roupa típica que ela usava. Dos anos 70. E aí, gente? Eu estou ou não parecida? Claro, né? Infelizmente, eu não tenho um cabelo da Cher que é dividido no meio e comprido. Mas eu tenho essa peruca que eu não sei usar nunca. Porque não tem como usar. Porque ela é muito falsa, né? E botei meu brinco de LP. E o que vocês acharam? Curtiram meu cosplay? Espero que eu tenha ficado, então, parecida. E deem seus likes aí no canal. E eu quero, em breve, ficar fazendo alguns vídeos assim. Porque eu acho muito legal. Bem interessante. Até se a pessoa quer ir numa festa fantasia, alguma coisa assim, e não sabe como adaptar ou se vestir parecida com a atriz que quer ou cantora, tanto faz, né? Eu posso ajudar. Ou tentar ajudar. Porque, enfim, a Cher foi marcada com tantas outras, que nem a Cher on Tate. Ela era super marcada com esse côncavo e tal. Então, é uma coisa assim, que como eu gosto dessa época e de anos 70, 60, por aí, eu posso tentar resgatar isso, já que está na moda um pouco dessas... Não? Um pouco da maquiagem está voltando e as roupas já voltaram, né? Então, eu tenho que agradecer. Espero que tenham gostado. Curta o meu canal, me siga aí e dá um like. Até o próximo vídeo e não caiu meus seeds hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.